Oi lindas e lindos, tudo bem meus amores? Eu espero que vocês estejam bem, nós estamos hoje, graças a Deus, e solta a vinheta! Meus amores, começando mais um vídeo aqui no canal, e no vídeo de hoje eu vou gravar um pouco pra vocês, eu fazendo minha janta, vou lá pra cozinha já já. Mas antes de eu começar esse vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, e me seguir lá no Instagram, tá bom? Eu sumi do meu jeito, mas é por causa da correria, sem memória, enquanto vocês indo pra cozinha, e sem memória ir no celular, então aí fica meio complicado, né? Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês, eu já fiz feijão no almoço, vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês o feijão que eu tenho, Vou ver se em hora dessa eu consigo descongelar a carne que tá ali no congelador ainda, pra fazer uma carninha frita, fazer uma busterquinha assim, descongelar. E vou fazer só um macarrãozinho com o cuscuzinho. E o feijão que eu fiz é feijão verde, então ó, comprei uma farinha, ó aqui ó, vou mostrar pra vocês a farinha que eu comprei, Porque eu adoro feijão com farinha. Então eu vou virar aqui a câmera pra mostrar pra vocês ali o feijão e tirar ali a carne e a gente vai começar, né? Aqui tem um pouquinho de prato sujo pra me lavar, então é isso, então vamos embora que eu voltei com um vídeo novo depois de 300 anos. Olha minha gente, tá aqui ó, a farinha, pedi pra minha sogra trazer hoje, é uma farinha bem cheirosa, gosto de comer com feijão. Tá aqui a farinha e aqui o feijão, ó, feijãozinho verde, vou ver se eu liguei aqui o flash, que é melhor pra vocês verem, ó, feijãozinho verde, muito do bom, muito fresquinho. Isso aqui fica porque é do feijão verde que a gente cozinha, ó, que feijão maravilhoso. Aí coloquei um restinho de abóbora que eu tinha aqui, me conta aí nos comentários se onde vocês moram já tem feijão verde, né? Quem é aqui das localidades aqui de Santa Cruz, Serra Talhada, já tá chegando a época, né, da colheita aí das roças, mas enfim. Tá aí meu feijãozinho e eu vou mostrar pra vocês a carne. Ó minha gente, tá aqui ó, eu tirei já a bisteca, tá vendo? Eu vou aqui colocar água, tá bem congelada, pra ver se ela descongela, ó. Vou deixar aqui um pouquinho, enquanto isso eu vou lavar esses pratos aqui, vou gravar pra vocês. Gente, peguei aqui o balde, ó, eu vou ali na cisterna pegar a água pra colocar no pote, porque tá, tá seco e ó, já tá começando a escurecer. E depois que escurecer, daí pronto, eu não posso pegar. Aí a água eu pego lá na casa da minha sobra, eu vou mostrar pra vocês onde é. Ó minha gente, tô chegando aqui ó, aqui é a cisterna, aqui é a casa da minha sobra, ali é a garagem, ó como é aqui. Gente, vai ser um vídeo bem aleatório, um pouco de tudo que eu vou mostrar pra vocês. Aqui tá tudo verdinho, mas enfim, eu vou tentar tirar a água aqui, vou botar o balde aqui, porque não pode sujar, né? Vou abrir aqui a porta. Ó, aqui a gente pega a água das cisternas, ó. E aqui dentro. Aí eu já coloquei um paninho lá no pote, ui, pra poder... Que perigo! Ó, tá querendo derramar. Pra poder eu coar. Quando eu chegar em casa, eu mostro pra vocês... Ui, ui, ui! Eu tô tomando um banho. Aqui ó. Lá vamos nós. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto